No terceiro dia da Assembleia Regional do Cone Sul, os representantes discutiram sobre a importância da mulher na igreja sinodal. Amanda Queiroz traz os detalhes. Durante o evento, o trabalho de escuta está sendo desenvolvido entre os grupos que formam uma síntese sobre a situação das dioceses e de conferências episcopais do mundo inteiro. Os grupos estão claramente tomando isso em mãos e destacando, discernindo sobre as diversas questões levantadas e, por sua vez, apresentando de forma nova as sugestões, propostas, indicações a serem levadas ao sínodo. Neste encontro do CELAM também é refletida a participação das mulheres dentro da igreja e a perspectiva da igreja sinodal. O tema tem um olhar diferenciado hoje, Dia Internacional da Mulher. No Dia Mundial da Mulher, nós refletimos sobre o papel da mulher na igreja e, de um modo geral, sobre as vocações e ministérios leigos e não leigos, os ordenados também na igreja. De toda forma, o que ficou destacado mais hoje, claramente, foi a reflexão sobre o papel da mulher na igreja, no passado, no presente, as dificuldades, os problemas enfrentados e as perspectivas para o futuro na igreja sinodal. O arcebispo de São Paulo também avalia que o sínodo tem o objetivo de caminhar e de gerar um discernimento na sociedade. O sínodo é caminhar, é caminho, aqui não se tomam decisões, aqui se apresentam propostas, sugestões, se vai fazendo discernimento comunitário. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão. Abre a Rede Vida de Televisão.